Salve galera, Douglas Bulletinera com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E hoje a gente tá aqui na delegacia, tá? Pra explicar aí como é que funciona este bug aí de você poder tá fazendo a delegacia infinitamente, tá galera? A minha já está bugada aqui, tá? Eu vou explicar pra vocês como é que funciona O bug simplesmente consiste de você chegar na delegacia aqui antes dela reiniciar, tá galera? Exemplo, quando você coloca pra ir no bunker aqui, tá vendo? Quando andar, vai demorar 17 minutos pra você chegar aqui no bunker, certo? Eu estava lá na minha base, tá galera? E a minha delegacia faltava 40 minutos para reiniciar Quando eu coloquei pra ir até a delegacia andando, andando demorava 30 minutos pra chegar nela, tá galera? Então o que eu fiz? Tava faltando 40, eu deixei andando ali o personagem, fechei o jogo, tá galera? Fui fazer outras coisas e quando passou os 40 minutos, né? Quando passou o tempo ali da delegacia reiniciar, eu entrei no jogo e já tinha resetado, tá? Não tava mais o tempo, a delegacia resetou Aí o que você vai fazer, galera? Você vai entrar, tá? Vou mostrar aqui agora pra vocês Chegamos aqui na delegacia, tá galera? Eu vou mostrar aqui pra vocês o que tá funcionando Deixa eu só ver se tem uma água aqui Eu vou matar os zumbis, vou pegar uma carteira ali só pra... Opa, uma aguinha aqui, tá? É, vamos matar um zumbizinho ali Vem aqui Dá uma porrada mesmo nele, tá? Você vai pegar bastante kit médicos Nem precisa usar roupa, tá galera? Porque você faz o bug da moto ali Deixa eu colocar uma carteira aqui, só pra... Ó, já tô com 12, eu vim com 4 carteiras, tá? Tava fazendo bug aqui Então, você pode jogar carteira verde, azul, tanto faz Só que aí você vai perder as carteiras, tá? Você vai ganhar os itens Ó, eu já tô com o inventário quase cheio, tá? Então eu vou tá pegando só os itens aqui Que vai servir pra mim Aí você vai sair do mapa, tá galera? Se você quiser guardar aqui Depois eu vou guardar alguns itens aqui, tá? E outra, galera Você pode pegar granadas infinitas, tá? Eu vou mostrar aí pra vocês Vamos sair do mapa aqui pra ver como tá funcionando E é isso, galera Ó, sair aqui, a delegacia não tem tempo Então você vai poder entrar quantas vezes você quiser Eu acho que ficou bem explicado, tá? É bem simples É... Vou entrar aqui de novo pra ver que resetou, tá galera? Voltamos aqui de novo, ó Bugadaça, tá galera? Conseguimos aí Aí você pega, faz o bug da sua moto aí, tá? É... Vamos ver se eu consigo acertar aqui logo de primeira, tá? Vamos ver aqui Eu já decorei mais ou menos Vamos ver se... Opa Acho que é um pouquinho mais pra cá Vamos ver se... Aí você faz o bug da moto aí, tá? Peraí, deixa eu ajeitar ela aqui Que esse aqui é meio chatinho de fazer esse bug aqui, tá galera? Mas funciona, pelo menos, né? Beleza, galera Vamos ver se... Ah, o bug da moto aqui não é importante, tá? Se funcionar ou não É... Pode ver que resetou tudo aqui, tá? Então você pode ali pegar outra carteira ali É... Vou trocar... Você pode trocar aqui, tá? Ó, aqui eu vou pegar uma verde Só que... Mano, muito show, tá? Vamos ver se funcionou o bug ali Aí você... Mano, aí você limpa a delegacia toda, tá galera? Ó, funcionou, tá? Ó, vamos pegar aqui, ó Você nem precisa estar com uniforme, tá galera? Ó lá, show de bola Show de bola Aí, ó Aí você vai pegando as carteiras Vai vir carteiras infinitas, tá galera? Só vai... O único problema é que vai vir essas carteiras marronzinhas, né? Mas aí você... Você troca Deixa eu colocar aqui uma arma aqui Pra gente já eliminar esse... Pra ver como farmar As granadas infinitas Ó, mais uma carteira aqui pra gente, ó Então você vai pegar umas... Mano, várias verdes aqui, galera Você vai poder pegar várias carteiras verdes, tá? Ó Mais um aqui, tá galera? Nossa, mano Estoura E essa daqui sempre vem granada, tá galera? Vamos ver se... Nossa, a cabeça dele caiu bem... Bem rente ali, ó Ó, tá vendo? Mais carteira Mais uma granada Eu tinha... Eu tinha catado a calça Agora eu já tenho a bota, mano Mano, esses itens aqui Eu não vou nem pegar, tá galera? Esses itens eu vou deixar tudo aqui Eu só vou vir pra pegar essas coisas mais importantes mesmo, tá? Até água, essas coisas aqui Eu não vou pegar não Então é isso, tá galera? Mano, bug sensacional E pra quem não tem a mina, tá? Pra ficar fazendo o bug lá nas 99 ondas lá da delegacia Esse aqui é perfeito, tá galera? Então é bem isso Eu vou sair aqui pra vocês verem de novo Que tá funcionando, tá? Você vai fazendo... Não, pra falar a verdade Eu vou ficar aqui fazendo, tá? O bug E é assim que funciona, tá? E é assim que funciona, tá? Tchau, tchau.